E enquanto não temos um cessar-fogo do conflito, segue a operação Voltando em Paz, que também planeja a possibilidade de retirada de 22 brasileiros e brasileiras de Gaza por meio da fronteira com o Egito. Quem conversou sobre esse assunto com a TV Brasil foi o embaixador brasileiro no país árabe. Vamos ouvir um trecho desta entrevista. São 22 cidadãos brasileiros que tencionam sair de Gaza e ir para vir ao Egito e daqui viajar ao Brasil. O que nós temos de superar, o desafio que nós temos de superar agora é justamente a passagem de Rafa, ponto de fronteira entre Gaza e o Egito, que está fechada, portanto não há como passar por enquanto. Há muitos aspectos operacionais que não são simples e também questões de segurança, segurança inclusive aqui do Egito, que afinal quem tem que nos autorizar, não só o Brasil, há outros países também que estão nessa mesma situação. É uma operação muito delicada em circunstâncias excepcionalmente complexas e, para não dizer dramáticas. É natural que haja essa preocupação com segurança nacional do Egito. O território é deles, o país é deles, eles têm todo o direito de impor as regras aqui de entrada de cidadãos estrangeiros. Mas no caso específico de brasileiros e de outras nacionalidades, mas o que nos interessa aqui evidentemente são os brasileiros, eles são muito bem-vindos para passar aqui e ser acolhidos por nós. Obrigado. 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 Obrigado.